Música Somos milhões E uma só banda Esta alegria De estarmos aqui Erguendo a voz Sobre a bandeira Ser do bem-vinda Todos por ti Sou, 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 sou Bem-vinda Sou, 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 sou Bem-vinda Obre a história Da grande águia De ouro e clara Estrovas ganhas Somos a força Aqui no presente Anda, bem-vinda Vamos dar frente Sou, 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 sou Bem-vinda Sou, 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 sou Bem-vinda Sou, 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 sou Sou, sou, sou Bem-vinda Sou, sou, sou Bem-vinda Sou, sou, sou Bem-vinda Sou, 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 sou Bem-vinda Sou, sou, sou Bem-vinda Sou, sou, sou Sou, 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 sou Bem-vinda Sou, sou, sou Sou, sou, sou Sou, sou, sou Sou, sou Sou, sou, sou Obrigado.